cabuntiogol.com.br, o primeiro supermercado 100% online do Brasil. E na manhã desta quinta-feira, 6 de abril, um adolescente caiu de uma altura de cerca de 13 metros no bairro Ernesto Kiu, na cidade de Limeira, de acordo com informações dos guardas civis municipais. Você vê agora imagens que foram feitas pelo fotógrafo Wagner Morente e mostram o adolescente sendo socorrido pelos homens do Corpo de Bombeiros. Nós conversamos com o GCM Raul, que passa mais informações a respeito desta ocorrência. É uma averiguação de tráfico. O adolescente saiu correndo quando avistou a agressão, saiu pulando vários muros aqui das casas, de uma rua para a outra, e veio a pular da altura mais ou menos de 13 metros aí, onde veio a cair. E aparentemente está dando, pelo bombeiro, fratura exposta na perna do mesmo, e agora o procedimento é conduzir a Santa Casa. O trajeto que ele fez, que ele jogou, foi 21 flaconé de cocaína e aproximadamente 15 pedras de crack que a gente avistou que ele estava vendendo para o indivíduo. Agora as partes vão ser conduzidas ao PS e o plantão policial para a autoridade tomar as medidas. O adolescente foi socorrido e levado para a Santa Casa de Limeira, onde deve passar por cirurgia. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes de Limeira e a droga apreendida. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir. Oio, o rei do piso garante o menor preço.